O dia que viveu, subi as chamas do mundo, a liberação, que nem foi preparada, sobre o que eu acho que é a mamãe de amor. Eu vou amar a mulher, eu não vou ser feliz, eu vou voltar com o santo, eu vou fazer a fim. Eu vou parar no verbo, no verbo sem fim. Eu vou voltar ao santo, eu vou fazer a fim. Samos, somos, 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 somos. Amém. 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 Amém.